Jesus Cristo Jesus Cristo Com o poder de Deus o surdo ouviu Com o poder de Deus o cego enxergou Com o poder de Deus o paralítico andou Fui entrando na cidade de Naim Vejam só o que aconteceu Um menino que estava morto No estante também reviveu Encontrando com Marte Maria Que chorava pelo seu irmão Quatro dias já estava morto Também trouxe a ressurreição Com o poder de Deus o mudo falou Com o poder de Deus o surdo ouviu Com o poder de Deus o cego enxergou Com o poder de Deus o paralítico andou Senhor, se tu estivesse aqui O meu irmão não teria morrido Marta, eu sou a ressurreição e a vida Quem crer em mim ainda que esteja morto viverá Com o poder de Deus o surdo ouviu Com o poder de Deus o surdo ouviu Com o poder de Deus o cego enxergou Com o poder de Deus o paralítico andou Com o poder de Deus o cego Amém Amém Amém